O Bitcoin está numa fase de acumulação nesse momento, a gente não tem tanta oportunidade boa de trade, mas vou comentar para vocês aqui quais são as minhas expectativas para o Bitcoin agora aqui no curto prazo. E pessoal, a dominância do Bitcoin está perdendo muita força aqui nesse momento, está sendo excelente para as altcoins, eu vou comentar para vocês aqui sobre isso. E o Ethereum aqui que rompeu esse triângulo, vou mostrar para vocês aqui quais são os alvos que é a minha expectativa para o Ethereum aqui agora no curto prazo. E também falar aqui sobre a estratégia das altcoins, porque aqui no Altcoin Index, aqui a gente está com esse nível de 92, que é um nível perigoso, vou comentar para vocês aqui qual é a minha estratégia para as altcoins aqui agora. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, o Bitcoin aqui rompeu essa bandeira, a gente está aqui praticamente acumulando aqui nesse momento, então não tem muita novidade para o Bitcoin. O que eu estou esperando aqui agora, pessoal, ver se o Bitcoin vai conseguir se segurar aqui nessa região, aqui na região dos 58 aqui mais ou menos, sabe? Porque a gente está aqui perigando aqui nesse momento romper essa região, uma região que a gente tem um suporte aqui do VPVR. Mas aqui é outra região que eu estou cuidando aqui de olho, ficando de olho bastante aqui na região dos 56, 56, 57, porque se a gente voltar para cá pode ser um pouco perigoso para o Bitcoin, porque a gente romperia esse canal aqui todo. Então pessoal, isso que eu estou olhando aqui agora, e esse canal que eu não quero que o Bitcoin rompa mais, porque a gente pode estar em uma situação complicada, né? Porque aqui, pessoal, o que eu estou olhando aqui nesse momento, a gente fez essas ondas aqui também, vou até botar o gráfico diário para vocês ficarem um pouco mais claro. A gente fez essas ondas aqui de hélito que eu comentei também em uma live aqui do canal, né? Então a gente está aqui, fez praticamente cinco ondas aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui. Então a gente fez essas cinco ondas, né? Então a gente teve aqui a onda 1, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente poderia fazer aqui, então, eu poderia estar formando aqui agora, pessoal, uma onda ABC, né? Então esse aqui é o medo todo que eu estou acompanhando também aqui, porque isso aqui pode acontecer. Então a gente poderia ter aqui uma onda A, uma onda B, e a gente poderia ter uma onda C, que poderia buscar essa região aqui, pessoal, tá? Então é importante ficar atento, a gente poderia buscar essa região de 48, 47, tá? Se a gente romper esse canalzinho aqui para baixo, tá? Eu remontei esse canal aqui para pegar essa região, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora. Então a gente tem o risco ainda do Bitcoin, né? Ele perder força aqui agora, né? E fazer uma pernada para baixo, tá? Isso que eu estou cuidando aqui agora não quer dizer que vai acontecer, para mim vai acontecer só se o Bitcoin aqui romper esse canal para baixo aqui, começar a voltar para essa região aqui, a gente poderia buscar esse nível aqui, desse nível laranja aqui, porque aqui que a gente tem um bom, né? Um suporte aqui do VPVR, tá? Então a gente poderia buscar essa região dos 47 mil, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin, tá bom? Então esse aqui é só um cenário que eu estou olhando, obviamente, tá, pessoal? Não quer dizer que eu estou bearish aqui com o Bitcoin, porque tem muita coisa acontecendo boa, né? A gente está vendo aqui que os problemas lá nos Estados Unidos, impressão de dinheiro, então tudo isso aqui, não importa que análise gráfica, né? Se o mundo está acabando aqui, na verdade, com um monte de problema com o dólar, é bem provável que o Bitcoin vai continuar subindo, né? Aqui também a gente está vendo que o gráfico do dólar, aqui a gente pode ver que o dólar está perdendo força, né? O índice do dólar, então eu comentei para vocês que seria importante o dólar aqui bater nessa linha de tendência e começar a cair, né? Então isso que está acontecendo aqui, o dólar seguiu a minha vontade aqui, né, pessoal? Eu estava esperando isso aqui acontecer. Então com isso o Bitcoin voltou, né? Voltou a subir. Agora é importante o seguinte, ó, voltando para o gráfico aqui de... Vamos botar o gráfico de 4 horas, né? Que eu estou olhando aqui agora. É o Bitcoin romper essa região aqui dos... Mais ou menos aqui esse topinho aqui, pessoal, da região de 59.800, tá? Essa aqui é o que eu estou cuidando aqui agora, seria bem importante, porque eu estou até olhando aqui, ó, se a gente olhar esse gráfico aqui do Bitcoin, até dando uma limpada para vocês aqui, a gente poderia estar formando esse triângulo aqui, tá, pessoal, maior. Vamos ver se consigo desenhar aqui para ficar claro para vocês. A gente poderia estar formando esse triângulozinho aqui, tá, maior, tá? Então seria um padrão aqui de continuação, tá? Vou ver se consigo desenhar para vocês aqui. Vou botar essa linha aqui um pouquinho mais forte. Então a gente poderia ir formando esse triângulo aqui, tá? Isso que eu estou olhando aqui para o Bitcoin aqui agora, né? Então seria essa linhazinha aqui, esse triângulo aqui, desculpa. Então a gente rompendo aqui esse triângulo, pessoal, seria aqui excelente para o Bitcoin, né? A gente poderia rompendo aqui... Vou até medir o alvo desse triângulo, qual que seria. A gente poderia levar o Bitcoin para valores de equipes super altos, né? Obviamente. Então a gente rompendo aqui nessa região, pessoal, a gente poderia ver o Bitcoin buscar aqui a região de 75 mil dólares, que seria o final desse canal aqui, tá? Faria bastante sentido o Bitcoin rompendo essa região, buscando esse fim desse canal, tá? Mas o que eu estou olhando mais aqui agora é o seguinte, ó. Olhando também o Bitcoin é o seguinte, ó. Se a gente mudar o gráfico aqui um pouquinho, deixa eu pegar o gráfico aqui para mostrar para vocês. Esse gráfico aqui mostra aqui algo interessante, tá? É só uma outra forma de ver. A gente tem essa formação aqui também, né? Um rising wedge, mais ou menos, aqui. Então o Bitcoin também está fazendo um triângulo aqui agora nessa região. A gente poderia romper esse triângulo aqui menor, tá? Então seria um triângulo aqui menorzinho que ele está formando e levaria aqui o preço do Bitcoin a buscar aqui, ó, pessoal, essa região, se romper aqui mais ou menos, levaria o Bitcoin a buscar também a região de 73, né? Então está bem confluente aqui, mas para mim o primeiro alvo seria a região de 66 mil dólares, que eu comentei aqui nos últimos vídeos, tá? Vou até deixar o link aqui em cima para quem não viu o vídeo, para quem não viu o vídeo desse alvo de 66 mil, seria bem confluente aqui que eu vi. E se a gente puxar também o VPVR aqui, pessoal, a gente pode ver que a gente está aqui agora, desculpa, o CPR, tá? Puxei o que eu já deu errado. O CPR a gente pode ver aqui também, ó, que a gente está no R1 desse mês aqui, o R1 desse mês é a região de 65 mil dólares. E o Bitcoin tem sempre buscado aqui no Bull Market pelo menos a região aqui do R1, tá? Então 65 mil dólares aqui, tá? Para a gente aqui, se a gente continuar nessa tendência de alta aqui romper, isso é bem provável buscar pelo menos 65, mas eu estou esperando aqui o 66, tá? Como é a forma que eu contei nesse vídeo. E como a gente está na linha central aqui do VPVR, eu comento sobre o certificador em vários vídeos meus aqui, essa linha central do CPR aqui, a gente tem um suporte bem importante de Bitcoin, né? Então um suporte aqui na região dos 57 mil dólares, né? Seria importante o Bitcoin ficar acima dessa região aqui, tá? Isso que eu estou cuidando, tá, pessoal? E só uma outra visão aqui um pouco mais baixista, digamos assim, tem um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês que é um pouquinho preocupante também, tá? Em termos de gráfico, a gente pode ver que é o seguinte, ó, no gráfico logaritmo do Bitcoin. A gente pode ver que o Bitcoin aqui está formando, né? Fazendo essa formação aqui, tá? Esse Rising Wedge aqui, com o canal um pouquinho mais estreitando um pouquinho, né? E a gente está vendo aqui, ó, pessoal, no RSI aqui, no RSI aqui diário, a gente está vendo o RSI caindo, enquanto o preço está aumentando aqui, tá? Então a gente tem uma divergência aqui no RSI também no diário, tá? E o volume, a gente também pode ver que o volume está caindo ao longo do tempo, tá bom? Isso aqui não é um sinal muito bom para o Bitcoin também, tá? Em termos de gráfico, tá bom? Mas é importante ficar atento com essas coisas aqui, não se desesperar, né? É bom ficar preparado para os dois cenários, pessoal. Como trader, vocês têm que estar preparados aí para os dois cenários, porque a gente pode ver o Bitcoin rompendo, né? Rompendo aqui esse triângulo, né? Esse triângulo aqui, né? Ou esse outro triângulo que eu mostrei para vocês, aqui nesse outro gráfico. Mas a gente pode ver o Bitcoin também aqui rompendo esse canal para baixo, tá? Então, se ele romper esse canal para baixo aqui para mim, pessoal, seria a região dos 47, tá? Isso que eu estou olhando aqui para o Bitcoin. Se o Bitcoin começar aqui a romper esse triângulo aqui, né? Para cima aqui, romper na região dos 59.800, tá? Esse é o nível que eu estou acompanhando aqui agora. A gente vai buscar a região dos 66 mil dólares, tá? Isso que eu estou esperando aqui agora, beleza? Então, vai depender aqui também, pessoal, do índice do dólar, tá? Comentei para vocês. Fiquem atentos no gráfico do índice do dólar, tá? Se o dólar continuar caindo aqui, a gente vai ver o Bitcoin ganhando força. Acompanhe também, eu sempre falo meus vídeos aqui sobre a Dow Jones, a SP500, que estão esticadas aí. Enquanto elas continuarem subindo, tá? A gente vai ver o preço do Bitcoin subindo também. Então, essa é a minha dica para vocês aí, tá bom? Então, pessoal, a dominância do Bitcoin agora está incrível. Eu queria comentar para vocês isso. A gente está aqui praticamente indo buscar essa região de 50%. A gente poderia buscar aqui fundo dessa linha de tendência de baixo aqui e buscar essa região de 50%, tá? E os ganhos das altcoins seriam aqui absurdos, né, pessoal? Com 50% de dominância aqui. A gente voltaria para o patamar aqui, pessoal, que a gente teve lá. Deixa eu ver aqui qual foi a última vez que a gente chegou na região de 50%. Foi nessa região aqui. Foi em setembro de 2017. A gente podia buscar aqui essa região, tá? Então, realmente, a gente poderia ver um boom das altcoins aqui, né? Muito grande. Aliás, se você não viu o vídeo do professor Odigar aqui sobre a temporada das altcoins aqui, né? Altcoin Waves. Assiste o vídeo. Vou deixar o link aqui em cima. Porque a gente pode ver ganhos incríveis aí. Se você estiver posicionado nas altcoins certas, você pode realmente ganhar muito dinheiro. Obviamente, é arriscado, tá? Minha recomendação para vocês, eu vou comentar daqui a pouquinho. Principalmente nessa fase que a gente está aqui agora, é retirar dinheiro das altcoins. Quando você tiver um lucro muito grande, às vezes eu fico um pouco também... A gente fica ganancioso e a gente tem lucro com as altcoins e acaba não segurando esse lucro, não realizando. E a gente vê o dinheiro se perdendo. Então, vocês virem... Chegarem em uma região que vocês estão achando incrível, que vocês estão tendo muito lucro com as altcoins. Vou até aqui, ó. Vou botar a tela inteira para vocês olharem aqui no meu olho, né? Se vocês tiverem ganhos aqui incríveis com as altcoins, que estão impressionados com a quantidade de dinheiro que vocês estão ganhando, vocês podem ter certeza que tem outras pessoas pensando na mesma coisa. Só que as outras pessoas, elas vão, com certeza, realizar lucro. E você, então, se você não realizar, você vai ficar para trás, tá? Então, a minha recomendação para vocês, à medida que vocês tiverem lucros aqui, que vocês consideram muito bons, retirem esses lucros aí, botem em bitcoin ou stablecoin um pouquinho, segurem esse dinheiro, tá? Porque em todo o bull market a gente pode ter uma correção grande e vai ter a portada de você recomprar as suas altcoins, tá? Várias altcoins aqui que eu faço vendas em algumas regiões de alta. Eu acabo conseguindo comprar aqui as altcoins um pouco mais barato, né? E tendo algum lucro. Então, essa é a recomendação que eu dou para vocês, tá bom? Então, vou ficar atento à dominância do bitcoin aqui, tá? Porque isso aqui vai relevar a gente realmente... A gente pode levar aqui as altcoins que ganharam muita força. E, pessoal, o Ethereum aqui, tá incrível, tá? O Ethereum aqui a gente rompeu esse triângulo, né? O que eu estou acompanhando para o Ethereum aqui é o seguinte, tá, pessoal? Esse aqui é o nível que eu estou acompanhando, que é essa extensão de Fibonacci aqui, tá? Então, eu mostrei aqui no último vídeo também, mas eu vou refazer para mostrar para vocês. Então, seria essa extensão aqui, tá? Dessa última pernada de subida aqui, nessa retraçãozinha. Então, o Ethereum poderia buscar aqui essa região, tá? Do 1.272 aqui, dos 2.560 dólares aqui, tá? Isso que eu estou olhando para aqui agora. Obviamente, o próximo alvo, se a gente ter suporte aqui no 0.786, seria buscar aqui a região dos 2.300 dólares, né? De 100% de extensão, tá? Isso que eu estou olhando aqui para o Ethereum. E se a gente olhar aqui o rompimento desse triângulo, né, pessoal? Só medir para vocês aqui, ó. Desse triângulo aqui, a gente rompendo para cima, né? A gente poderia buscar aqui, ó. Essa região de aqui, 1.272, tá? Então, seria a região dos 2.600. Então, a minha expectativa para o Ethereum aqui é buscar a região dos 2.600, tá? Eu estou esperando aqui bastante tempo para buscar aqui os 2.600 para 3.000 dólares, né? Isso que eu estou olhando para o Ethereum aqui agora, tá? Então, para mim, o Ethereum vai conseguir fazer isso. Dá mesmo com todos os problemas aí de escalabilidade. A gente vê que é um dos protocolos, é um dos blockchains mais usados aí, né? Ou mais usado, na verdade. Mais que o Bitcoin, inclusive. Então, com certeza, a gente vai ver o Ethereum subindo muito de preço, pessoal. Tá bom? Então, aqui sobre as altcoins aqui, eu falei sobre isso, né? Então, para vocês. Ah, outra coisa importante também aqui, ó, pessoal. Acompanhe o Twitter. Tem coisa muito interessante aqui no Twitter. Aqui tem esse post aqui, por exemplo, do Bitcoin Archive aqui, né? Falando que o Bitcoin já está sendo, sendo, né? Tem trade de Bitcoin lá na Coreia por 66 mil dólares, tá? Então, já está nesse preço aqui na Coreia. Então, ele até explica o motivo aqui também. Eu aconselho vocês a entrarem aqui no Twitter e botem aqui Bitcoin. Vocês vão achar várias ideias interessantes aqui. Eu acho vários conteúdos bacanas aqui que eu quero, né? Cada vez mais, compartilhar com vocês, tá? Aqui tem esse outro gráfico aqui interessante que eu contei também, ó. Que mostra aqui as regiões aqui, né? Após as raves aqui, a gente pode ter esses ganhos com Bitcoin, tá? Então, esse aqui é um gráfico bem interessante. A gente está aqui nessa linha aqui, laranja, nesse momento. Então, o Bitcoin, de acordo com esse gráfico aqui, ele poderia buscar a região dos 100 mil dólares agora em abril, tá? Eu acho que vai ser um pouco, não é muito provável isso acontecer. Para mim, eu estou esperando o Bitcoin buscar aqui a região dos 72 mil dólares, tá? É isso que eu estou esperando aqui o Bitcoin fazer, tá? Mas, de acordo com esse gráfico aqui, o Bitcoin poderia buscar a região dos 100 mil dólares. E nesse bull run aqui, a gente poderia ter o Bitcoin até a região dos 380 mil dólares, de acordo com esse gráfico, tá? Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Então, pesquise aqui, entre no Twitter, botem aqui, por exemplo, digitem a minha recomendação aqui. Vai no Twitter e bota aqui a Bitcoin, né? Digita aqui na pesquisa de vocês, você vai achar várias coisas interessantes aqui. O Michael Saylor vai ter uma entrevista também aqui falando sobre ouro e Bitcoin, tá? Aconselho vocês acompanharem, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui nesse vídeo é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like aí nos vídeos, tá? Vai me ajudar muito a cada vez mais fazer mais vídeos aqui, tá? Então, aperta o botãozinho aqui azul, vai me ajudar bastante. Pessoal, andei meio mal aqui também, meio disposto, não sei o que aconteceu comigo, uma coisa meio ruim. Ontem não fui muito produtivo, tá? Não consegui terminar o trabalho para poder fazer aqui os vídeos. Mas eu quero começar a ajudar vocês cada vez mais aqui fazendo também a análise aqui das altcoins, tá? Porque eu sei que está todo mundo desesperado com as altcoins aí também. Eu também estou olhando aqui algumas altcoins. Ontem não consegui fazer muito trade aqui. Até entrei uma operação aqui da Bybit errado, pessoal. Eu fui comprar uma posição de 10 mil aqui. Acabei comprando a posição aqui de mil, tá? Então, digitei um zero errado aqui. Enfim, então, o dia que fica um pouco ruim para mim aqui, né? Às vezes é melhor até não operar para não fazer besteira. Mas eu quero fazer mais vídeos para vocês aqui também. Participem dos grupos do Telegram aqui, do Discord, tá? Os grupos estão... Vou deixar o link na descrição aqui abaixo. E a gente se vê amanhã aí, com certeza, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho